Essa aqui é uma torneira gourmet da Pingo, e eu vou ensinar você o passo a passo para você instalar na sua casa, beleza? Então ela vem com essas peças aqui para você fazer a instalação, dá uma olhada aqui. Primeiramente eu tirei isso aqui, esse aqui é o tampão que vem na cuba, você retira ele, esse aqui é para colocar o detergente. Gente, essa arruela aqui ela vai abaixo, se fosse aqui tampão de granito, a cuba fosse feita no granito, não precisava dessa arruela aqui de plástico. Como vai ser colocada a torneira aqui na cuba de metal, para reforçar aqui a parte inferior aqui abaixo, aí o fabricante recomenda colocar essa peça, essa peça ela vai abaixo. Então aqui, ela vem com os flexíveis, como ela é uma torneira misturador, ela vem com dois flexíveis, vermelho para a água quente e azul para a água fria. Então ele é diferente do flexível normal, ele já vem com um vedantezinho, aí nós vamos rosquear aqui dentro, olha ali dentro para você ver, tem duas entradas aqui. Então vamos para o passo a passo. Primeiramente você vai rosquear essa peça, olha, rosquear aqui, olha. Agora você vai usar essa vedação, essa vedação o friso fica para o lado da torneira, tá, tem um friso aqui, o outro lado é liso, esse liso ele vai aqui, tá. Então você vai colocar essa roela de vedação, beleza. Agora, qual que é o truque aqui? O truque aqui, a maioria coloca os flexíveis depois lá abaixo, mas é muito mais difícil. Eu já vou colocar antes, beleza. Então aqui ó, já vamos inserir. Aí você vai colocar o outro, ó, esse aqui é o segredo, você não pode usar nenhuma ferramenta para apertar esses engates flexíveis aqui, só com a mão. Então, vamos instalar tudo aqui, aí você vai colocar, se não der nenhum vazamento, tá, beleza. Lá abaixo aqui do balcão, né, da nossa cuba, vamos colocar esse nip, esse nip vai lá no ponto de água que já foi deixado na parte hidráulica, né. Cheguei aí para você ver como é que ficou a instalação da nossa torneira. Aqui já está instalado, quero mostrar para você aqui como que ficou aqui abaixo, né. Ó, aqui é bem simples, por isso eu não mostrei para você. Aqui nós temos, olha, a saída de água é esse conexãozinho azulzinho, então nós colocamos um nip ali, né, o nip é de meia. Então, a instalação hidráulica tem que estar já perfeitamente para receber o nip de meia. Engatamos o flexível que veio junto com a nossa torneira gourmet lá na saída e aqui eu coloquei o sifão. Então, ali ficou instalado. Então, agora eu vou mostrar para você o funcionamento dela, como é que fica bacana. Ó, esse kit que nós compramos, ele já veio com a cuba e a torneira gourmet, é da marca Pingo, tá. Depois eu vou mostrar para você a marca ali. Essa aqui é a marca da torneira e do kit completo. Pingo, comprei no mercado livre. Então, já vem com essa gradezinha para você colocar aqui as louças. E ela é uma torneira misturador, ou seja, ela tem as duas saídas ali, para quente e fria. Então, aqui é para usar da maneira tradicional. E aqui nós temos, quando você precisar de mais pressão, ó, tem essa parte, né? Nós fechamos aqui, ó. Ó, é para você lavar aqui, ó. Essa cuba aqui é bem bacana, porque ela tem uma isolação acústica, né? Ela tem uma parte de borracha abaixo dela, que não deixa, ó, fazer aquele barulho de metal. Isola bem, quase que 50% o barulho. Outro detalhe aqui, vamos finalizar aqui para mostrar para você. Aqui se encaixou aqui, beleza. Ó, a praticidade. Não dá nem um quarto de volta, né? Ainda está aberta a torneira. Já vem no kit completo, vem esse dispenserzinho, ó, para detergente. Show de bola. Então, o vídeo de hoje eu queria mostrar para você a instalação da torneira Gourmet Pingo. Beleza? Não é vídeo de merchandagem, é que eu achei bacana e resolvi mostrar para você, porque muitos têm dificuldade ao escolher aí uma torneira Gourmet bacana. Então, essa aqui é da marca Pingo. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para fortalecer. Aqui abaixo, deixe o seu comentário, para nós saber o que você achou aí do nosso conteúdo. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Fui!